Fala pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a fome, um grande problema do mundo que continua existindo, difícil de ser resolvido e eu quero mais especificamente focar nas 5 maiores fomes do século XX. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos e vem debater com o professor Roque. Vamos lá, fome. Mas antes de eu começar falando da fome, eu preciso explicar para vocês alguns conceitos básicos de termos importantes como segurança alimentar, insegurança alimentar, má nutrição, fome. Então eu vou começar definindo todos eles. Primeiro, segurança alimentar. E de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, o tema ou conceito é flexível. Na verdade, existem mais de 200 definições, muitos estudos, muitos jeitos diferentes de entender o que é a segurança alimentar. O conceito surgiu em meados de 1970 e devido a uma crise ou uma preocupação com o fornecimento de comida como se fosse uma crise global de comida. O foco inicial da discussão, quando se começou a falar disso, era com o fornecimento dos alimentos. Na verdade, eles estavam muito preocupados com a disponibilidade e assegurar a estabilidade dos preços na distribuição de alimentos pelo mundo. Vou trazer então para vocês a definição mais aceita. Ela está sendo usada desde 2001 e ela é a mais abrangente ou a mais básica que todo mundo está usando. E ela diz o seguinte, que segurança alimentar é a situação da qual todas as pessoas, a todos os momentos, têm acesso a alimento suficiente que satisfaçam as suas necessidades calóricas de acordo com as suas preferências alimentares. Percebam o seguinte, então você precisa ter alimento em todas as refeições. Não pode ser qualquer alimento, ele tem que satisfazer as suas necessidades calóricas e também tem um elemento de preferência. Então, vamos dizer que você é vegetariano. Você tem que conseguir em todas as refeições, em todos os momentos, ou todas as pessoas que tenham essa preferência, ter esse alimento. Então, percebam que não é fácil, mas isso é segurança alimentar. Então, as pessoas têm segurança alimentar, elas estão tranquilas quanto a isso. Quando a gente fala de segurança alimentar, nós podemos identificar quatro dimensões. E essas dimensões são muito importantes para a gente entender todos os aspectos da segurança alimentar. Disponibilidade, acesso, utilização e instabilidade. Vamos primeiro falar da disponibilidade. Essa dimensão, ela aborda se os alimentos estão fisicamente presentes ou não. Então, ela diz respeito com o estoque, com o fornecimento, com o transporte e distribuição. O alimento tem que estar disponível fisicamente. Você tem que poder ter ele. Ele tem que ter chegado até onde ele tem que estar para o consumo das pessoas. Às vezes, a gente pode ter um problema na distribuição, no transporte e o alimento não está disponível. Então, imagina que você vai no supermercado ou vai numa feira e você não encontra aquele alimento. É escasso, ele não está sendo fabricado ou não está sendo entregue ou não está chegando a todos os lugares. Primeiro aspecto é a questão da segurança alimentar. A segunda dimensão é o acesso. Então, tá bom, o alimento está disponível, você vai no supermercado, mas você não tem acesso, você não consegue comprar, você não tem dinheiro, você não tem como adquirir, você não tem como acessar aquele alimento. E aí, diversas razões, desde a sua condição financeira ou até outras condições esporádicas que podem impedir você de adquirir o alimento naquele momento. Terceira dimensão é sobre a utilização. Então, tá, o alimento está disponível, você tem dinheiro, você tem acesso, você comprou o alimento, mas você escolhe utilizar o alimento errado. Você gosta de comer só chocolate. O chocolate não tem os nutrientes que você precisa para ter uma alimentação equilibrada, para ter os nutrientes necessários para que você tenha uma boa saúde. Então, a utilização tem a ver com as suas escolhas. Não é uma questão de acesso ou disponibilidade, mas como você tem consciência alimentar, tem conhecimento, tem uma dieta balanceada e equilibrada. E a quarta dimensão é sobre a instabilidade. E ela diz respeito às outras três dimensões. Então, nós podemos ter choques, abalos, rupturas na disponibilidade. Eu contei para vocês a questão do transporte, da logística, por exemplo, greve dos caminhoneiros. As comidas, os alimentos não chegavam nas cidades, nos lugares, no supermercado, não tinha. Então, tem uma crise de abastecimento causada por uma instabilidade que pode ser diversa. Aqui é o exemplo dos caminhoneiros, mas podem existir muitas outras. A pandemia causou questões de disponibilidade, uma instabilidade para o transporte do alimento. A instabilidade pode ser na questão do acesso. Uma crise econômica faz com que as pessoas não tenham dinheiro, então elas não tenham acesso a adquirir aquele alimento. E, por fim, há uma instabilidade na utilização. Então, imagina que você está doente, está sofrendo de uma depressão e você não consegue comer. Ou você não consegue comer as coisas certas, os nutrientes certos. Isso seria uma forma de instabilidade nessa dimensão da utilização. Entendendo o que é segurança, nós temos que olhar para o oposto, que é a insegurança alimentar. E aí a gente pode classificar a insegurança alimentar em duas categorias. A moderada, que é a primeira delas, ela vai dizer o seguinte. De repente, você não tem acesso ao alimento em uma das refeições. Então, lembra que segurança falava que você tinha que ter acesso, todo mundo tem que ter acesso ao alimento a todo momento? A insegurança alimentar moderada, ela vai já identificar refeições que você não consegue ter por questão de, ou de não conseguir comprar, ou não ter o dinheiro, ou porque simplesmente você não tem a quantidade, ou não tem a disponibilidade daquele alimento para todo mundo, para todas as refeições. Isso seria uma insegurança alimentar moderada. A questão nutricional, ela também tem que ser analisada dentro desse contexto da insegurança alimentar. Porque imaginem o seguinte, se você tem uma insegurança, uma falha de quantidade de comidas, você pode ter uma falha dos nutrientes. Então, de repente, obesidade seria incluído nesse fator de insegurança alimentar. Não porque faltou, mas porque os nutrientes não estão corretos. Então, a insegurança alimentar moderada, ela também tem que olhar para o equilíbrio dos nutrientes, para uma dieta balanceada. Se a dieta não for balanceada, você pode cair na insegurança alimentar. Não é só por falta de comida, repito, porque a obesidade não é causada pela falta de comida, mas pela alimentação não equilibrada. O outro tipo de segurança alimentar é a grave. E aí é, literalmente, você não ter comida. E esse conceito, essa noção, ela é muito parecida com a ideia de fome, que falta comida. E falta comida, você pode ficar um dia inteiro sem comer, ou vários dias sem comer, ou alguns dias sem comer. Então, essa situação, ela é grave, porque, óbvio, a gente precisa do alimento, da energia para sobreviver. A vida das pessoas estão em risco de acordo com esse nível de insegurança. Bom, isso nos traz para o outro conceito, que é o tema da aula de hoje, na verdade, que é a ideia da fome. E a fome é a privação de alimentos. Você não ingerir o número de calorias e nutrientes que você precisa para sobreviver. A fome crônica, ela é você não ingerir o suficiente, mas não a ponto de você vai morrer de fome ali imediatamente, mas você vai ter que, vai passar por dificuldades alimentares durante um período mais longo. Você não vai fazer o número de refeições que você deveria fazer todos os dias, então você vai fazer menos refeições durante muito tempo. O outro tipo de fome mais grave, mais imediato, é a fome aguda, que aí sim, você está correndo risco de vida, porque você está sem nenhum alimento, sem nenhuma energia, caloria necessária para a sua sobrevivência. Um outro conceito dentro dessa mesma linha é o de má nutrição. E a má nutrição, ela pode estar associada com a falta de nutrientes, a subnutrição ou com a obesidade, porque você está ingerindo errado a quantidade de nutrientes que você precisa. Ou você não tem ou falta, ou você está ingerindo demais de uma coisa que não é o equilibrado necessário, nesse caso a obesidade. E a má nutrição também é parte dessa equação. Nós temos vários problemas no mundo de subnutrição, nós temos vários problemas no mundo de atrofiamento ou atraso no crescimento infantil, que são causados, por exemplo, pela subnutrição. Do mesmo jeito, nós também temos problemas gigantescos com a obesidade em vários países do mundo, que não é necessariamente pela falta de comida, mas, de novo, pelo desequilíbrio nutricional, pela alimentação errada. Bom, então vamos falar da fome. Primeiro eu quero trazer para vocês os números desse problema gravíssimo. E em 2020 foi levantado que entre 720 milhões de pessoas, há 811 milhões passam ou enfrentam algum tipo de fome. Só para vocês terem uma ideia, de 2019 para 2020, o número de pessoas que foi adicionado a esse cálculo de quantas pessoas estão passando fome foram 118 milhões a mais. Então, por volta de 750 milhões de pessoas, 118 milhões a mais entraram dentro dessa categoria devido à pandemia. E onde será que ocorrem ou tem as maiores incidências no mundo de fome? A maioria dos países estão concentrados em dois continentes, na África e na Ásia. Mas, claro que isso não quer dizer que a América Latina, por exemplo, tenha sérios problemas com a fome. Se eu falei para vocês que o número varia de 720 a 811 milhões, vamos calcular mais ou menos 750 milhões de pessoas no mundo inteiro que têm algum problema com a fome. Só na Ásia tem mais de 400 milhões, ou seja, mais da metade da população que tem algum problema com a fome está localizada na Ásia. Mas isso só representa uma parcela pequena da população do continente, mais ou menos 9% de todo o continente asiático. Já na África, o problema é mais sério. São 218 milhões de pessoas, isso equivale mais ou menos a um terço de todos os desnutridos do mundo, mas isso já representa 21% da população do continente africano. E na América Latina e no Caribe, nós estamos falando por volta de 60 milhões, isso dá um pouco mais de 9% da população da região. E no Brasil? Os dados do IBGE mostram que o Brasil tem mais ou menos 10 milhões de pessoas em um estado de insegurança alimentar. Não é uma questão de fome aguda, onde as pessoas podem morrer de fome. Na verdade, os números de morte de fome existem no Brasil, mas eles são bem mais baixos. Entre 2008 e 2017, por volta de 67 mil pessoas morreram de fome no Brasil. Certamente, esse número é absurdo, ou inaceitável, ou terrível, mas não se compara a outros lugares, como eu mencionei para vocês, na Ásia ou na África. Vamos falar dos fatores que levam à fome. E são inúmeros. Primeiro, podem ser os conflitos. Depois, crises econômicas e sociais. Situações climáticas, como secas, inundações, ou qualquer outra variação de temperatura pode afetar a produção de alimentos. Mas o pior de todos, talvez, sejam os conflitos. O conflito afeta negativamente toda a estrutura do sistema de produção de alimentos. Plantio, produção, distribuição, transporte, consumo, marketing, mercados, acesso, dinheiro, situações econômicas gerais do país ou da região. Então, as guerras ou conflitos armados vão ter um impacto gigante, porque elas afetam o dia a dia, a vida normal da sociedade. Óbvio que aí a alimentação é comprometida. Você imagina que na guerra existem objetivos diretos e indiretos que vão afetar a cadeia produtiva alimentar. Então, você pode propositalmente tentar privar o seu inimigo de ter acesso à comida. E isso é um movimento natural de um conflito. Ou, simplesmente, a desordem e os efeitos negativos do conflito vão afetar a produtividade. Então, os conflitos têm um impacto muito negativo. O outro fator que tem um impacto muito grande nos alimentos são os fatores extremos climáticos, desde uma seca até chuva, até fenômenos naturais como furacão, tsunami. Todas essas coisas vão, obviamente, afetar a produtividade e até o comércio, porque aquele lugar que foi afetado vai precisar importar mais. E aí, você vai mexer com a distribuição natural dos mercados. Então, um lugar que não precisava comprar tanta comida, de repente, passa a comprar. E quando ele vai comprar, não tem suficiente para os outros que já compravam ou os preços começam a subir. E os efeitos de tudo isso podem afetar toda a cadeia comercial e produtiva dos alimentos. A gente, agora aqui no Brasil, estamos vendo a questão da seca. E isso afeta a nossa produtividade. Uma outra causa bastante importante e séria é uma crise econômica. Então, qualquer crise econômica vai abalar o poder de compra das pessoas. E aí, nós estamos falando do acesso. Lembra que eu comentei com vocês do acesso aos alimentos? Você não vai ter dinheiro para comprar. Isso cria um efeito nas famílias, na sociedade. Enfim, traz o problema da fome como uma consequência do problema econômico. Vamos falar, então, das grandes fomes, as cinco maiores fomes do século passado, do século XX. Antes, eu quero só estabelecer aqui com vocês uma escala classificatória de severidade e magnitude. Severidade é o quanto que aquela fome está ameaçando, impactando uma determinada comunidade, uma determinada sociedade. E a magnitude vai medir o número de mortes de pessoas que foram afetadas, literalmente. Qual é o escopo? Qual é a magnitude daquela crise, daquela grande fome? Vamos falar da magnitude? Nós temos cinco categorias da escala de mortes. E a primeira é a escala pequena, ou a fome pequena, que ela mata de 0 a 999. A fome moderada, ela mata de 1.000 a 9.999. A fome maior, ela mata de 10.000 a 99.999. Aí nós temos a grande fome, que mata de 100.000 a 999.000. E a fome catastrófica, que mata de 1.000.000 para cima. Talvez vocês estejam pensando, mas para que uma escala? A escala ajuda a você endereçar o problema. Então, as autoridades, as organizações internacionais, elas precisam entender que tipo de gravidade está em jogo. Isso é uma insegurança alimentar moderada? Ou isso é uma fome aguda? Enfim, essas escalas, elas ajudam a medir e entender o tamanho do problema e, obviamente, qual que é o remédio, ou qual que é a solução e o que tem que ser feito, com que velocidade. Bom, então vamos finalmente falar das cinco maiores fomes. E eu já disse para vocês que o continente africano tem uma parte muito grande, mas nesses últimos 100 anos, de 1921 até 2021, a concentração não está no continente africano, muito ao contrário, está espalhada por vários lugares e eu vou começar contando delas para vocês na ordem crescente, ou seja, das que mataram menos para que mataram mais pessoas. A primeira delas é a fome da Coreia, ou a marcha do sofrimento, e ela acontece de 1994 a 1998. São 3 milhões de norte-coreanos que morrem. Ela é comandada pela liderança desastrosa do regime da família 1. E aí é o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, que traz ou cria talvez uma das maiores ou piores fomes da modernidade. As causas dessa tragédia na Coreia, elas são mistas, né? É uma questão de fenômenos naturais, no caso, inundações, chuvas em 1995 que destruíram mais de um milhão de toneladas de grãos e afetaram toda a produção de alimentos no país, como também governamentais, ou seja, a liderança e a maneira como o Estado norte-coreano está organizado, que eles colocam os militares em primeiro lugar, por ser uma ditadura e terem o confronto com a Coreia do Sul, eles estabeleceram que os militares vêm em primeiro lugar. Então, a comida tinha que chegar primeiro para os militares, e aí uma grande parte da população civil começou a passar fome e não tinha acesso aos alimentos depois da questão das inundações. Então, o que aconteceu? Aqueles civis que não tinham capacidade de estarem numa comunidade que produziam alimentos para sua subsistência e que não conseguiam se proteger dos saques, porque, obviamente, que nessa crise as pessoas começaram a roubar uma das outras, elas literalmente morriam de fome. Dado esse contexto, existiu um momento de raro apelo do líder norte-coreano, Kim Jong-il, para pedir ajuda à comunidade internacional. E aí ele começou a receber toneladas de alimento e isso ajudou os norte-coreanos a conseguirem vencer o problema da fome. Mesmo com a ajuda internacional, em 1998, depois desse período, foi contabilizado que 3 milhões de pessoas morreram de fome. Ou seja, a fome aguda afetou a Coreia do Norte. Claro que tem uma discussão séria e importante sobre a quantidade de subnotificação. Nós sabemos que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, ninguém sabe realmente o que acontece lá dentro. Então, esse número talvez seja bem maior. A quarta maior fome foi a fome de Bengala, na Índia. Em 1943, 3 milhões de pessoas morreram. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa onde está essa região. Bengala está localizada aqui no norte, é uma região localizada no norte da Índia, ela engloba o estado de Bangladesh e a província de Bengala Ocidental, que é uma província da Índia. Quando a Índia consegue a sua independência em 1947, e o Paquistão também é dividido, tem uma parte do Paquistão, que é o Paquistão Oriental, que era onde é Bangladesh. E depois, Bangladesh, nos anos 70, vai se separar e conseguir a sua autonomia. Então, grande parte da região aqui é Bangladesh, é Bengala, a maior parte dela está dentro de Bangladesh. E nesse momento, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos disseram que a culpa foi do Churchill, porque, na verdade, os ingleses, tanto Bengala quanto a Índia, era uma colônia britânica, e por causa dos esforços da guerra, começou a ser direcionado os alimentos da Índia, principalmente arroz, para os soldados ingleses lutando na Europa. Mas antes dessa questão dos ingleses direcionarem os alimentos, houveram alguns desastres, do ponto de vista natural e econômicos, ali na região, causados pela guerra. Você tem desastres naturais, você tem surtos de infecções nas produções próximas, e você tem a queda da Birmania, que é, hoje, Mianmar. E quando o Mianmar cai na mão dos japoneses, grande parte da produção de alimento, em vez de alimentar a Bengala, ela passa a ir para os japoneses. Isso também agrava a situação da região. E aí, em outubro de 1943, depois de muita insistência com os britânicos, eles decidem, então, enviar alimentos de volta para a Bengala, só que aí já é tarde, em 1944 já se contabiliza 3 milhões de mortes de fome aguda, e esse é um dos grandes desastres aí, causados pela mistura da guerra, desastres naturais, questões econômicas, mas os conflitos sendo uma causa importante desse acontecimento dessa fome de Bengala. A terceira maior fome é a da Rússia, e ela acontece em 1921, com 5 milhões de mortes. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, mas a Rússia já está passando por convulsões políticas desde 1917. Isso tudo, essa situação econômica, instabilidade social, ela é agravada por uma série de doenças que tomam conta da população. A Revolução Russa, que acontece de 1917 em 1923, ela é potencializada por uma grande seca que atinge o país em 1921. Devido a essa seca, milhares de vilas rurais, elas são abandonadas, e as pessoas partem em busca, ou saem em busca de alimentos, e nesse processo elas vão comendo animais, grama, terra, até tem relatos dessas pessoas se alimentando com carne humana. Com a crise e com a situação, o governo começa a direcionar, ou estocar a comida para o exército bolchevique. E óbvio que aí a crise se agrava e atinge as zonas urbanas também do país. Em junho de 1921, o Lênin e seus assessores, eles reconhecem a gravidade do que está acontecendo, e até o escritor Gorky faz um apelo de ajuda para o mundo. A Cruz Vermelha também participa e todos começam a ajudar a Rússia. Alguns relatos históricos contam que houve uma reunião das Ligas das Nações, antecessora da ONU, e que ali foi calculado que se não houvesse uma ajuda massiva via a Cruz Vermelha para a Rússia, o número poderia chegar a 19 milhões de mortos. Então, ajuda, acontece, coordenação para melhorar ou para aliviar a situação, mas mesmo assim, os números contabilizaram 5 milhões de mortos. A segunda maior é a Holodomor, que é conhecida também como a Fome e Terror, que aconteceu na Ucrânia, de 1932 a 1933. E na verdade, essa foi planejada e foi um ato genocida, foi um genocídio soviético comandado pelo Stalin contra o povo ucraniano. O termo Holodomor, ele quer dizer deixar morrer de fome, ou matar pela fome, ou extermínio pela fome. E o Stalin matou 7 milhões de pessoas nesse projeto, nessa catástrofe. Começa com a política de coletivização da propriedade rural. De 1929 até 1933, o Stalin decide que ele vai nacionalizar, coletivizar a propriedade rural. Então, todo mundo que tem a sua propriedade é expulso e é obrigado a se juntar em propriedades ou fazendas coletivas, onde todos têm que trabalhar juntos na produção para o Estado. Obviamente que vários desses camponeses ou produtores rurais decidem reagir, resistir, lutar. E aí o Stalin vai adotando outras políticas mais perversas ainda, como cortar o fornecimento de alimentos, impedir que as pessoas pudessem imigrar ou sair das terras em busca de outros alimentos ou alimentos em outros lugares. E, por fim, grupos da polícia soviética invadem as propriedades e destroem, confiscam o resto que existia de alimentos. O resultado disso é a morte de 7 milhões de pessoas num genocídio por fome aguda. Chegamos, então, à primeira e a maior de todas as fomes. Alguns dizem que, inclusive, foi a maior fome da história da humanidade e ela ocorreu na China de 1959 a 1962. Morreram aproximadamente entre 20 e 30 milhões de pessoas. Alguns dizem, alguns historiadores calculam ou falam em 50 milhões de pessoas. Essa história começa com Mao Tse Tung fundando a República Popular da China e uma das primeiras coisas que eles fazem é adotar um modelo soviético de industrialização que tentava vender o excedente da produção agrícola para a compra de maquinários para se criar a indústria. O que acontece é que na China não tinha esse excedente dado o tamanho da população. E, depois, com a ruptura da relação com os soviéticos, o Mao Tse Tung adota o grande salto adiante em 1958. E, ali, ele começa a transformar terras agrícolas em pequenas comunas ou centros de produtividade industrial para produzir metais e ferro ao invés de produzir alimentos. Outras medidas adotadas pelo governo chinês ajudaram a acentuar a crise. Uma delas eram as técnicas agrícolas. Um pseudo-cientista chinês dizia que deviam mudar o tipo, a maneira como cultivavam os produtos e, obviamente, que isso não deu certo. Tinha a questão da coletivização das propriedades rurais. Isso também atrapalhou e não funcionou. Houve uma questão das pragas e, aí, o governo recomendou que se matassem aves e essas aves, uma vez que foram mortas, aumentaram o número de insetos que destruíram a plantação. E ainda existia uma disseminação de desinformação com uma ilusão de superprodução. O governo central, para parecer que estava tudo correndo muito bem, dizia que tinha alimento de sobra, quando, na verdade, já estava começando a faltar alimento. Enfim, essa é uma das maiores tragédias também com um fator, o fator humano, governamental, com um impacto imenso nas consequências disso. Você ainda tem alguns outros fenômenos naturais, desastres naturais que acentuam o problema, mas uma autoridade central, ditatorial, sem transparência, com uma ideologia específica, é parte do problema, talvez a maior parte, e cria a maior fome da história da humanidade e a esses números absurdos. Então, talvez, 50 milhões de pessoas, certamente entre 20 e 30, podemos dizer que morreram de fome na China. Essas foram, então, as cinco maiores crises ou fomes dos últimos 100 anos. Claro que a fome continua afetando o mundo hoje, como eu disse no começo do vídeo, são 155 milhões de pessoas em um estado grave de fome. E os países que têm a maior porcentagem da população passando fome são, primeiro, a Síria, depois, o Sudão do Sul e o Ieme. Mas, claro que nós temos outros países com uma grande parcela da população também passando fome, mas não chegam na porcentagem desses três que eu mostrei, outros como a República Democrática do Congo, o Afeganistão, o Haiti, aqui no continente americano, Zimbábue e Sudão. Enfim, alguns outros países a fome continua sendo um problema no mundo e eu ainda vou falar mais desse assunto. Eu quero fazer uma aula sobre a geopolítica dos alimentos, a geopolítica da comida, a produção de alimentos no mundo, enfim, como que isso está colocado estrategicamente, de onde esses alimentos são produzidos, onde falta ou onde estão concentradas as grandes populações. Esse é um tema muito interessante e que tem uma ligação direta também com a tragédia e com o problema da fome. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo e, muito importante, compartilhar com os amigos. Vem debater com o professor Roque. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.